Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Se estiverem com dificuldade no áudio de vocês, vocês podem estar conversando com a Malu, Maria Luísa, que vai estar auxiliando vocês com as perguntas, com os direcionamentos. Lembrando que essa palestra tem a duração de uns 40 minutos, depois a gente vai abrir para perguntas, a interatividade com vocês. Olá, meu nome é Davi, Davi Jerônimo, estou no Sebrae há quase 7 anos, antes disso eu estava no mercado. Eu sou consultor de administração e de finanças aqui do Sebrae São Paulo e atendo muitas consultorias com elaboração de plano de negócios. No mercado também, eu atuei bastante tempo fazendo plano de negócios para BNDES, aqueles projetos de milhões de reais e o plano de negócio é importante. A gente vai falar para vocês, tanto na abertura da empresa, no crescimento, na expansão, na modernização da empresa, se a empresa quiser fazer um novo produto, um novo protótipo de produto, um novo lançamento de produto, tudo tem que ser feito um planejamento e o plano de negócio é que responde essas questões do mercado. Muitos nos falam o seguinte, o plano de negócio é uma coisa chata, abstrata. Não, ele é a bússola, ele é o norte da empresa, ele que vai direcionar qual é o caminho que a empresa vai percorrer e se a empresa tiver que fazer algum ajuste, quais são os departamentos, quais são a estrutura que devem ser ajustadas. Então a gente vai conversar aqui nesse período, dando algumas dicas, alguma experiência que eu já tenho de mercado nesse negócio. Não dá, pessoal, para a gente abrir um plano e explicar para vocês passo a passo, mas é uma, digamos assim, no contexto geral, a importância e quais os principais tópicos que tem que ter um plano, por exemplo, para qualquer tipo de negócio, para buscar investimentos, para apresentar para investidores, para apresentar para os bancos, para os sócios, para os mercados, para os fornecedores. O plano de negócio serve para todas as áreas da empresa e para todos os stakeholders, aquelas pessoas que estão ao redor da empresa, que fazem parte da empresa. que a empresa tem que, querendo ou não, se dialogar, a empresa tem que buscar apoio, buscar parceria. Então o plano pode ser apresentado para todos esses tipos de parceiros no mercado. E também, pessoal, o plano é a identidade da empresa. Quem tem um plano de negócios hoje, pode, digamos assim, falar com propriedade, a pessoa entende muito mais daquilo que ele está fazendo. Então a gente vai passar para vocês o passo a passo, com calma, com tranquilidade, e aí a gente vai tirando as dúvidas no final. Então vamos lá. Fiz um roteirinho aqui, pessoal, mais ou menos como é que o mercado, os modelos de software existentes. Hoje no mercado tem poucos softwares de plano de negócio. Eu conheço uns dois ou três que são praticados. Então a gente tem um do Sebrae, que é gratuito, um software. A gente tem uma planilha bem bacana, que eu peguei o conceito dela em relação a isso no mercado, no próprio Sebrae São Paulo. E tem alguns aí que são pagos também, que dão aí uma boa visão de se fazer um plano de negócio. Tem as cartilhas também, que podem ser feitas, mas em planilhas, em software automáticos, existem poucos no mercado. Bom, o plano de negócios, a essência dele é o que? É o sumário executivo, que eu vou passar para vocês com mais detalhes. Análise de mercado, quer dizer, eu tenho que ver concorrentes, eu tenho que ver fornecedores, eu tenho que ver outros, que eu vou apresentar com mais ênfase para vocês. Análise SWOT, ou a FOFA, que é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. O próprio plano de marketing, que também não é só no plano de negócio, qualquer empresa hoje no mercado, ela tem que ter um plano de marketing bem estabelecido, se ela não tiver, é interessante que ela faça o plano de negócio, se esse plano já esteja estruturado, o plano de marketing, aquela ferramenta como é que eu vou dialogar com o mercado, o que eu vou oferecer para o mercado. os processos operacionais, como é que vai ser executado isso, se é um serviço, se é uma indústria, se é um comércio, como é que eu vou trabalhar isso, como é que vai ser meu layout, como é que vai ser a minha distribuição no processo, como é que vai entrar o produto, como é que vai sair, como é que vai ser essas rotinas administrativas. E pessoal, análise financeira. Análise financeira, pessoal, é o que o investidor, é que o banco, é que o pessoal aí vai querer saber, se eu vou pôr um dinheiro na empresa, quanto que ela vai me render. Se eu vou investir no negócio, quanto que ele vai me dar de lucro, qual que é o retorno disso. Então é a parte também, um pouco da minha área, da consultoria financeira, que eu vou detalhar bem, digamos assim, específico para vocês no final da palestra. Que a análise financeira, o plano financeiro, ele fecha o plano de negócio. Ele dá toda a direção, toda a, digamos assim, o manejo, para que a empresa se situe no mercado ou no projeto, se eu vou abrir ou não aquele negócio. Se eu vou aplicar o meu dinheiro, o meu recurso e o meu tempo para abrir aquilo, se ele não me dá o retorno que eu quero. A gente chama de custo-benefício. O que é o custo-benefício? Vale a pena eu aplicar meu dinheiro em qualquer outro negócio ou vale a pena eu montar um negócio? Então o que vai dizer isso para mim? A lucratividade, a rentabilidade, o retorno do investimento, aquelas questões que o plano financeiro responde. Vamos lá então. Pessoal, algumas estatísticas aí, passar rápido com vocês. Na visão do empreendedor, o azul, ele é empresas ativas e o cinza é empresas encerradas. Algumas pesquisas que foram feitas, na visão do empreendedor, qual é o fator de determinação do plano de negócios? Por exemplo, um bom plano de negócio é uma desabertura. Das pesquisas que foram feitas, da importância disso, 36% que são com as empresas abertas, responderam que isso é importante. E 49% falaram que não é importante e elas estão fechadas. Então quer dizer, o plano de negócio acaba sendo importante nesse processo de abertura. Aí tem lá, uma boa gestão do negócio após a abertura. 34% responderam que é importante e 22% responderam que das empresas que foram encerradas que não eram importantes. Políticas governamentais de apoio ao pequeno negócio, pessoal, que o governo tem que acabar incentivando políticas para a pequena empresa, acesso ao crédito, que isso faz com que a economia fique aquecida. Evitar os problemas pessoais prejudica o negócio? Pessoal, por incrível que pareça, 8% responderam que isso acaba prejudicando. Mas é muito sério essa questão. Empresas familiares, que é a maioria que tem no nosso país, os relacionamentos ou conjugais ou com sócios, ou com funcionários ou com filhos, eles acabam levando qualquer negócio ao insucesso. Melhoria da situação econômica do país, isso no critério de 100%, 7% responderam que isso pode prejudicar. E 9% que já encerraram dizem que não podem prejudicar. Sim, pessoal, também pode prejudicar. Qualquer política que o governo faça em relação à mudança das regras do jogo para a empresa, pode prejudicar e pode até fechar segmentos de negócio. É super importante. E outros fatores, pessoal, não vamos se atentar muito à pesquisa. O importante, pessoal, é que a causa da mortalidade das micro e pequenas empresas, 40% dos que responderam às pesquisas não sabiam o número de clientes que teriam e o hábito de consumo desses clientes. Quer dizer, eles não estudavam o mercado. Eu abri a minha empresa, eu não verifiquei qual é o hábito, qual é o costume, qual é a renda do meu cliente. E eles acabaram quebrando, fechando a empresa por não ter observado esse negócio. 39% que responderam à pesquisa não sabiam qual era o capital de giro necessário para abrir o negócio. Então, por isso que o plano de negócio é importante no processo da abertura, porque ele vai avaliar se a sua empresa vai ter estoque, se a sua empresa vai vender a prazo, se a sua empresa vai comprar a prazo, a vista, tudo isso, teve até uma palestra do colega meu aqui, o Wagner, sobre capital de giro, algum de vocês assistiram, e é importantíssimo o capital de giro. E no plano de negócios, você já faz a necessidade do capital de giro para o processo de abertura, ou para a expansão, ou para a criação de novos produtos. Você já antecipa essa dificuldade. 61% da pesquisa responderam o quê? Não procuraram ajuda de pessoas ou instituição para abertura do negócio. Eu abri o negócio, fui lá, arrumei o contador, não procurei o SEBRAE, não procurei outros órgãos para poder me auxiliar. Então, isso também trouxe aqui, pessoal, uma mortalidade é grande para essas empresas que responderam esse pré-requisito. E no último aqui, pessoal, não elaboraram um plano de negócio 55%. Pessoal, eu acho até um número razoável, porque a maioria das empresas que nós atendemos aqui no SEBRAE São Paulo não tem plano de negócio. Quando a gente começa a pedir informações, dados, investimentos, eles não têm. Quando a gente pede um plano de marketing, eles não têm. Então, isso, pessoal, é preocupante. A empresa tem que saber para onde ela está indo e qual é o caminho que ela está percorrendo. Então, tem que tomar cuidado em relação a isso. É o que a gente vai mostrar para vocês no decorrer dessa palestra. Vou começar, então, pessoal, o que é esse plano de negócio? Tem gente que já conhece, tem gente que já leu, tem gente que está vendo pela primeira vez a palestra, estou ouvindo o consultor falar aí, mas ainda não me localizei que instrumento que é esse, que ferramenta que é essa. Então, a gente vai explicar o que é, por que fazer, como fazer e quando elaborar. A gente vai passar para vocês o passo a passo. Então, o primeiro, o que é, pessoal? É um instrumento vivo e dinâmico. Muitos acham que o plano de negócio é engessado, que é burocrático, que é trabalhoso, mas ele é dinâmico, ele te dá uma visão 360 graus da sua empresa. Que visa o que, pessoal? Planejar. Primeira coisa, eu vou planejar para abrir, vou planejar para mudar, vou planejar para crescer. A palavra é planejamento. Se nós pegarmos a nossa cultura em relação à cultura japonesa, o japoneso planeja 99% para depois executar. Para ele é importante planejar, ele tem que errar no papel.